Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, sejam bem-vindos ao canal Williams Celulares. Neste vídeo, pessoal, eu vou ensinar para vocês como fazer a reinstalação de firmware ou reinstalação de stockroom, alguns chamam de rum, stockroom, nos aparelhos da marca Samsung. O modelo que eu vou usar como exemplo para vocês aqui é o J4 Plus, tá? Mas esse procedimento você pode usar também em outros aparelhos da Samsung. Realiza no seu modelo, se der certo, deixa aqui embaixo para a gente. Basta baixar a rua específica para o seu modelo, que o procedimento acontece do mesmo jeito, tá? Ó, só vou pedir para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações também e já aproveita, deixa aquele joinha esperto, pessoal, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Ó, aparelho, como vocês podem observar, ele não liga, ele entra nessa tela de erro aqui do Android, deu algum problema, danificou o Android, o aparelho está com falha, você precisa fazer a instalação de rum, tá? Nós vamos ensinar o procedimento. Ó, o aparelho está assim, primeiro nós vamos lá para o computador mostrar para vocês quais os arquivos vocês vão precisar para fazer esse processo, depois a gente volta aqui no celular, tá? Posso deixar o celular assim. Vamos lá para o computador. Aqui no computador, pessoal, nós vamos precisar do aplicativo Odin, que é o aplicativo que faz instalação de firmware dos aparelhos da Samsung e vamos precisar também da firmware específica para o aparelho. No meu caso aqui é o J4 Plus, tá? É o SMJ415G, mas você pode baixar a firmware específica para o seu modelo e fazer o mesmo procedimento, tá? Ó, nós vamos abrir a pasta do Odin, tá? Lembrando que todos os arquivos que eu uso aqui, pessoal, eu deixo na descrição do vídeo. Então, embaixo do vídeo tem um botãozinho mostrar mais, você clica nele e você tem todos esses arquivos para você baixar, tá? Aqui na pasta do Odin você vai executar, vai dar um errinho, você dá ok. E ó, ele vai abrir o Odin desta maneira para vocês. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos selecionar os arquivos correspondentes aqui nesses campos, tá vendo aqui, ó? Nesses campos é onde nós vamos selecionar os arquivos correspondentes, tá? Se a ROM que você estiver baixado tem apenas um arquivo, você seleciona aqui no AP. Apenas nesse arquivo, quando é um arquivo, apenas no AP. Se a ROM que você baixou são vários arquivos, você seleciona cada arquivo em seu determinado campo. Então, eu vou começar pelo AP, tá? Pra gente ver, ó, puxei pelo AP, eu vou na pasta onde está a ROM que eu baixei, no meu caso eu baixei em downloads e joguei para a área de trabalho, para demonstrar aqui para vocês. Tá aqui a pasta, inclusive, ó, firmware oficial Samsung J4 Plus SMJ415G. Vou abrir a pasta. No meu caso aqui, são vários arquivos, tá vendo, ó? É mais do que um arquivo. Então, eu comecei puxando o arquivo AP, correto, ó, aqui, ó. Então, eu vou AP, tá vendo aqui? Vou selecionar. Aguardo ele carregar. Lembrando, pessoal, que o arquivo AP é o maior arquivo dessa pasta, então ele demora mesmo, tá? Dependendo das configurações do seu computador, ele pode levar até um minuto, um minuto e meio para puxar aqui. E trava o computador, às vezes, mas aguarda, evita fazer outra coisa enquanto puxa aqui, tá? Ó, carregou, tá vendo que carregou o arquivo AP? Como essa pasta aqui, como essa ROM que eu estou usando são mais arquivos, então agora vamos puxar o resto, ó, BL. Ó, BL aqui, ó, no começo do arquivo, selecionei. Coloquei, aguardo, carregou, CP, ó, CP, selecionei, CSC, cliquei, ó, CSC. Aqui, ó, vocês vão notar que tem mais um arquivo, tem cinco arquivos, que é o home CSC, o home não precisa, tá? Ó, CSC. Apenas esses quatro aqui já é o suficiente para fazer a recuperação do seu aparelho que está com problema. Selecionei os quatro arquivos ou um arquivo, selecionei aqui os arquivos para passar a ROM, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá no celular agora, colocar o celular em modo download, para daí a gente clicar em Start, tá? Lembrando, pessoal, que eu prefiro, aconselho vocês fazerem isso primeiro, selecionar os arquivos, depois colocar o aparelho em modo download e clicar em Start. Por quê? Porque se o aparelho ficar muito tempo em modo download, ele pode dar erro, pode dar falha, apresentar falha aqui, tá bom? Então vamos lá para o celular, colocar em modo download e clicar em Start aqui. Ó, pessoal, o celular está aqui, ó, como vocês podem observar. Está na tela de erro do Android ainda, porque ele está apresentando falha e eu preciso fazer a reinstalação. Então, ó, quando tem tecla física, tecla Home aqui, você segura volume menos, tecla Power e tecla Home. Aguarda, fica segurando por uns 30 segundos e ele automaticamente entra em modo download. Nesse caso aqui, esse aparelho, ele não tem tecla Home. Então, como que a gente faz? Você segura volume menos, volume mais e tecla Power com o cabo conectado. Ele entra em modo download, quer ver, ó? Vou conectar o cabo, ó, o cabo já está conectado no computador. Lembrando sempre que deve ser um cabo de boa qualidade. Se não der certo com o cabo, tenta outro, tenta vários capos até que você consiga realizar o procedimento. Ó, conectei. Ó, vou segurar volume menos e volume mais e tecla liga e desliga, ó. Estou segurando por uns 30 segundos mais ou menos. Aguardo. Vai ligar. Show, ó. Ligou, ó. Entrou nessa tela, pode soltar todas as teclas, que é a tela de Warning. Aqui, dá um toque em volume para cima e entrou em modo download. Deixa eu focar melhor aqui. Entrou em modo download, perfeito. Posso deixar o celular aqui e vamos lá para o computador agora para realizar o procedimento. Ó, vocês vão notar que aqui ele reconheceu na porta com 11. Perfeito, reconheceu aqui. É só clicar em Start, ó. Cliquei, ele vai dar início ao processo de instalação. Como vocês podem observar aqui, ó. Está dando início. Vamos aguardar. Ó, começou a instalação, ó. Está vendo, ó. Está fazendo a instalação aqui, ó. Como vocês podem observar. E agora a gente aguarda até ele completar o processo de instalação, tá. Como o Android já está com falha, vocês vão observar que não deu barrinha nenhuma aqui. Por quê? Porque o nosso Android já estava com falha. Então ele vai fazer essa instalação para corrigir essa falha. Quando o Android está com algum outro problema, às vezes pode acontecer dele aparecer a barrinha aqui, tá. O importante para a gente, ele aparecendo ou não aparecendo, o importante para a gente ir aqui no Odin, ó. Vocês vão olhar aqui no Odin, que ele está rodando bonitinho, ó. Está vendo, ó. Está fazendo a instalação do sistema inteirinho, tá. Se acontecer, pessoal, pode acontecer às vezes de ele não reconhecer, ó. Não aparecer aqui nesse campo para você. O que que significa? Quando ele não aparece aqui, significa que o celular não se conectou com o computador. O Odin não reconheceu o celular. Pode ser o driver da Samsung que não está instalado. Pode ser o cabo USB que não é de boa qualidade. Pode ser o conector de carga, às vezes está com algum sujeirinho, você pode fazer uma limpeza. O driver não instalado, é porque às vezes você nunca mexeu com o celular nenhum da Samsung no seu computador. Daí de repente você chega e já quer fazer esse processo. Não tem que instalar o driver nesse caso. Agora, se você já conectou o celular, conectou outros celulares da Samsung, pode ficar tranquilo que o driver já vai estar instalado automaticamente, tá. Então, reconheceu aqui, perfeito. E se mesmo reconhecendo aqui, ele apresentar erro, falha, dá vermelhinho aqui, verifica o cabo, verifica se a ROM que você baixou é uma ROM oficial, tá. Se ela não está com o binário abaixo do binário que está no aparelho. Por quê? Porque o binário, às vezes quando dá erro aqui, se você olhar na tela do celular, ele vai mostrar para você uma linha vermelha com erro. Você vai notar, às vezes, que vai dar lá, aparelho é uma letra B, por exemplo, B7, significa que o binário do aparelho é 7, e vai dar na frente Binary 1. Significa que a ROM que você está tentando passar é uma binária 1, então não consegue, tá. Tem que ser uma binária correta com o mesmo binário que está no aparelho, tá. Ó, pessoal, está finalizando aqui, como vocês podem observar, tive que fazer um cortezinho no vídeo, porque ele demora, leva em torno aí de 5 minutos, se eu deixasse o vídeo ia ficar muito longo, mas vamos aguardar finalizar. Ó, deu pass, verdinho, perfeito sinal que deu tudo certo, vocês vão notar que o celular está reiniciando agora. Então vamos lá para o celular, que aqui já encerrou todo o procedimento, ó, vamos lá. Aqui no celular, ó, está reiniciando, tá, vou até tirar o cabo aqui já, ó, vamos aguardar ele fazer a reinicialização completa agora, tá. Samsung J4 Plus, vamos aguardar a reinicialização. Ó, pessoal, está saindo aqui da tela de inicialização, iniciando o Android. Ele demorou um pouquinho, levou em torno aí de 4 minutos para chegar nessa tela, tá. Então depois que você faz uma instalação de ROM, geralmente ele demora mesmo, principalmente quando o aparelho está com falha no Android, tá. Iniciou, vamos aguardar agora, ó, vamos fazer as configurações padrões do Android agora. O aparelho já voltou a funcionar normalmente, isso é bom demais, ó, já conseguimos recuperar o sistema. Agora é só fazer as configurações normais do Android, as configurações padrões. Lembrando que se o seu cair no bloqueio de conta Google, eu deixo o link de um vídeo aqui em cima nos cards para vocês, onde eu ensino a remover conta Google deste modelo. Vou pular. Então, vamos lá. Tá aí, pessoal, ó, firmware reinstalada com sucesso. Vamos aguardar ele iniciar agora para a gente ver as configurações. Ó, ele está iniciando, está completando o processo de configurações do Android, tá. Vamos abrir aqui, para que a gente possa ver as configurações, tá. Vamos rolar sobre o telefone. Informações do software. Tá aqui, ó, versão do Android 9. 1º de julho de 2019 é o patch de segurança dele. Então tá aí, pessoal, ó, configuração, reinstalação de firmware feita com sucesso, tá. Lembrando mais uma vez, pessoal, não esquece de meter o dedo no joinha para favoritar esse vídeo. Isso ajuda para que mais pessoas consigam realizar esse procedimento também, tá. E aproveita você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para receber as nossas novidades. Não esquece de ativar o sininho, tá legal. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo.